Música Você sabe qual é o jogo mais bem sucedido do Mega Drive? Aqui chegou Tails, o Super Sonic, o Spin Dash e a Sétima Esmeralda Se liga em nossa videoanálise de Sonic the Hedgehog 2 para Mega Drive Música Depois do mega sucesso de Sonic 1, todos estavam ansiosos para uma continuação das aventuras Gourisso O objetivo da SEGA foi fazer uma experiência incomparavelmente superior ao primeiro jogo Expandindo o universo do azulão e sofisticando todos os pontos Desde as músicas até a jogabilidade Essa filosofia também se refletiu na história Que no manual japonês, o oficial é mais elaborada que o primeiro jogo Segundo ele, o Ouriço cruzava o oceano em seu antiquado avião bimotor, o Tornado E eventualmente nota uma pequena ilha com exuberante vegetação Decidindo pousar para tirar férias Este lugar tem o nome de West Side Island E no passado foi sede de uma grande civilização Os habitantes dessa ilha utilizavam o poder de sete pedras misteriosas Concedida pelos deuses para o avanço da sociedade Porém, essa prosperidade levou à avareza Deixando as divindades insatisfeitas Que resolveram selar as sete joias em outra dimensão Depois de alguns dias, Sonic percebe que alguém está o seguindo E aparenta ser uma raposa de duas caudas Ao ser percebido, este misterioso animal se esconde atrás das árvores E o Ouriço resolve ignorá-lo, partindo para longe A persistente raposa gira suas caudas para alcançá-lo com a máxima velocidade E o Sonic fica impressionado Iniciando uma amizade, o menino raposa diz que seu nome é Miles Prower Mas que todos os animais da ilha o chamam de Tails Na tarde daquele dia, Tails descobre o avião tornado na praia E fica fascinado com toda a mecânica Então, ele decide fuçar a engenharia do avião Mas para timidamente quando percebe o Sonic roncando na sombra de uma das asas Neste momento, há uma grande explosão na ilha A dupla corre até a floresta e descobre quem está por trás de tudo isso O Dr. Eggman, que seguiu o Sonic secretamente até o West Side Island E procura as sete esmeraldas para usar como combustível para Death Egg Uma estação espacial com poderes inimagináveis Parece que chegou a hora de mais uma aventura E ambos correram como nunca para localizar as esmeraldas E impedirem o plano do malvado cientista mais uma vez Aliás, o Yuji Naki, que é considerado o pai do Sonic Quase ficou de fora da produção de Sonic 2 Sabia disso? Por motivos que nunca vieram a público O lendário programador do primeiro jogo Pediu demissão da série japonesa E passou a procurar emprego em outro lugar Reza a lenda Que ele estava insatisfeito com o salário e a posição que ocupava Incompatíveis com o fenômeno de vendas que foi o Sonic 1 Não conseguindo chegar a um acordo com seus superiores Enquanto isso, nos Estados Unidos O presidente da série americana, Tom Kalinske Almejando descobrir novos talentos do mundo dos games Resolveu contratar uma equipe liderada pelo jovem Mark Cerny Que já era funcionário da empresa Até então, quase todos os jogos da série eram produzidos no Japão E Kalinske achava fundamental ter uma equipe nos Estados Unidos Assim, surgiu o Sega Technical Institute Ou STI Em Palo Alto, na Califórnia O primeiro projeto deste grupo Foi o clássico do Mega Drive Kid Chameleon E mesmo antes do lançamento Kalinske estava satisfeito o suficiente Para dar a eles o desenvolvimento do Sonic 2 Em parceria com os japoneses Na época, o diretor do primeiro Sonic Hirokazu Yasuhara Foi aos Estados Unidos para começarem a discutir ideias Já na Otoshima O idealizador do personagem Ficou no Japão para dirigir um outro jogo Aquele que vinha a se tornar o Sonic CD Yasuhara estava inseguro de como eles conseguiriam Ter a qualidade do primeiro jogo Sem o Yuji Naka para fazer a programação Então, ele resolveu conversar com seus superiores Para chegar a um acordo E naquela noite, ele mesmo telefonou para o Naka Que além de ser colega de trabalho Era seu amigo Naka era irredutível a voltar para a Sega Mas foi persuadido quando Yasuhara disse Que os superiores concordaram em duplicar o seu salário E dar uma luxuosa Ferrari Atingindo o ponto fraco do programador Sua paixão por carros Assim, em poucos dias ele foi recontratado E chegou aos Estados Unidos para começarem o Sonic 2 O projeto era ambicioso E a primeira decisão foi incluir um novo personagem Que andaria ao lado do Sonic Depois de uma competição interna O vencedor foi o simpático menino raposa de duas caudas Seu desenhista, Yasushi Yamaguchi O nomeou como Miles Prower Mas os produtores acharam melhor que o nome fosse Tails Como ambos não chegaram a um acordo Miles Prower ficou sendo o nome E Tails ficou sendo o seu apelido A segunda decisão é que o jogo teria 18 fases Com os 6 temas do jogo original Mais 12 novos Além de viagens no tempo Como eles precisavam produzir o jogo no curto período de um ano Aliado às limitações técnicas do cartucho do Mega Drive A ideia de viagens no tempo foi descartada logo no início Mas foi reaproveitada pela série japonesa no Sonic CD Vendo que não ia dar tempo de ter 18 fases Naka decidiu que iria excluir duas delas Uma no deserto chamada Dusty Hill Que chegou a ter uma imagem publicada nas revistas da época E a misteriosa Winter Zone Ambas foram idealizadas pela americana Brenda Ross Que ficou decepcionada com as exclusões E as tensões entre ambas as equipes ficavam cada vez mais evidentes Segundo informações As barreiras culturais e linguísticas entre os americanos e japoneses Resultavam em diversas discussões E sempre que Yuji Naka precisava cortar alguma coisa Ele decidia que seria algo idealizado pelos americanos Problemas surgiam também com a personalidade de Naka Muito enérgico e pouco flexível Nunca chegando a um acordo E sempre querendo que as coisas funcionassem do seu jeito Necessitando sempre da intervenção dos superiores Para conseguirem uma integração maior entre ambos os lados Afinal, o que importava era o sucesso do jogo Mesmo com as tensões O jogo continuou sendo produzido sem muitos problemas E ao longo dos meses A ansiedade do público ficava cada vez mais evidente Querendo divulgar o jogo A série não estava satisfeita apenas com imagens em revistas Então levou o protótipo para o programa Nick Arcade Do canal Nickelodeon Mostrando uma versão primitiva da Emerald Hill Zone Sonic the Hedgehog 2 Ou Alpha Mission 2 Qual um desses quatro você gostaria de jogar? Sonic Sonic the Hedgehog 2 Vamos lá Hands on the controller Ready, set, go Ok Ela pegou o ring Ela perdeu o ring Ela pegou Ela está em 3 5 Sonic, claro, usa a velocidade de velocidade para correr Se ele se torna e atende o outro animal Algum tempo depois Uma outra versão do jogo ainda não finalizada Teve uma demonstração pública na loja New York Tyshow Porém, o cartucho foi roubado e comercializado no mercado negro Sendo conhecido hoje em dia como a ROM do Sonic 2 Beta Como o jogo precisava ser lançado em novembro Mais fases foram descartadas Uma delas seria Cyber City com apenas um ato Se passando depois da Metrópolis A estrutura dela estava pronta Porém, não daria tempo de produzir os gráficos Achando que seria um desperdício excluir a estrutura A equipe resolveu transformá-la no terceiro ato da Metrópolis E os poucos gráficos produzidos Foram parar na fase The Machine de Sonic Spinball no ano seguinte Como o jogo estava prestes a ser lançado Nas últimas semanas de produção Decidiram cortar uma das fases mais divulgadas pelas revistas da época A Hidden Palace Zone Estas seriam acessadas imediatamente Depois que o jogador coletasse as sete esmeraldas E ao finalizá-la Haveria uma pequena cena com o Sonic ganhando os poderes de Super Sonic Com o corte, o Super Sonic foi dado automaticamente Após coletar a última esmeralda Curiosamente, a equipe esqueceu de deletar a música dela no Sound Test Deixando os jogadores com pontos de interrogação durante anos Se perguntando da onde era aquela faixa representada pelo número 10 Por fim, nos dois últimos dias de produção Decidiram refazer a tela de título O compositor Masato Nakamura decidiu refazer a música do fim do jogo também no finalzinho da produção Homenageando o Yuji Naka com uma versão mega-draviana da faixa Sweet Dreams da banda Já que esta era a música favorita do programador E assim, no dia 24 de novembro de 1992 O Sonic 2 teve seu lançamento mundial Sendo o primeiro jogo de videogame a ser lançado em todos os continentes simultaneamente Exceto o ano do Japão Sonic 2 vendeu 500 mil cópias em apenas 5 dias Algo impressionante para a época A campanha de marketing também procurou explorar o que faria mais sucesso em cada país Então, nos Estados Unidos, enfatizaram o processador de velocidade do Mega Drive Enquanto no Japão, acharam que os comerciais deveriam explorar o Tails Aqui no Brasil, quem ficou responsável pelas campanhas publicitárias foi a Tectoy Eu sou o Sonic, e esse é o meu amigo Tails Nós estamos no jogo Sonic 2 Agora o Dr. Robot significa mais diabólico Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas margens de perigos Ainda bem que você vai me ajudar Não fique aí parado Corre aqui para me ajudar no Sonic 2 Mesmo com as discussões ao longo do desenvolvimento Tanto os japoneses quanto os americanos comemoraram juntos o lançamento de Sonic 2 E em pouco tempo, este seria o maior sucesso da história do Mega Drive Agora chega de conversa, vamos falar do jogo Sonic 2 simplesmente melhora e amplia todos os pontos que fizeram sucesso no Sonic 1 Um comando para ganhar agilidade automaticamente foi incluído Sendo o ataque conhecido como Spin Dash Tails, o melhor amigo do Sonic ganhou grande popularidade em pouco tempo Além de que pela primeira vez na história dos games, havia dois personagens correndo na tela ao mesmo tempo De quebra, o Super Sonic é uma homenagem ao Super Saiyajin de Dragon Ball Z Uma série que o programador Niu Jinak é fã, ganhando popularidade suficiente para reaparecer nos jogos seguintes Já os Special States são acessados ao conseguir 50 anéis e passando pelo poste que serve como checkpoints Tendo um visual que simula três dimensões, bastante impressionante para a época Quanto às fases, elas agora são mais lineares comparadas ao Sonic 1 Explorando a velocidade do herói e sendo menos plataforma Para maior dinamismo, agora são dois atos por fase ao invés de três Além de terem duplicado o número delas Os gráficos possuem cores mais vibrantes que o Sonic 1 Deixando o visual até mais bonito Porém, são menos detalhados Quanto às músicas, elas foram compostas novamente pelo Masato Nakamura da banda Dreams Come True Que segundo o próprio, utilizou o que tinha aprendido durante as composições de Sonic 1 E quis fazer algo mais elaborado O resultado foi uma trilha ainda mais memorável que o primeiro jogo Com faixas que combinam perfeitamente com a fase e com o ritmo frenético do Sonic É claro que se formos a fundo na qualidade técnica, encontraremos alguns problemas Dos jogos de Sonic para Mega Drive, este é o que tem o maior número de bugs Alguns deles impedindo o jogador de completar o jogo e necessitando resetar um videogame Se transformar em Super Sonic passando a placa de final de fase, travará o jogo Além de que é possível que o oriço fique preso na parede ou em alguma parte do chão Os special stages, apesar de divertidos e bem feitos, são pouco intuitivos Exigindo mais que o jogador decore a ordem da aparição dos anéis e das bombas Do que utilizar as próprias habilidades Os dois chefes finais também são grandes motivos de frustração Já que são batalhados sem anéis e os jogadores morrerão muitas vezes até pegar o jeito de derrotá-los Mas não se preocupe, esses defeitos não diminuem em nada o valor deste game Sendo superior ao Sonic 1 em todos os pontos, ele é facilmente um dos jogos mais clássicos do Mega Drive Sendo o típico jogo que divertirá a maioria das pessoas em qualquer época Sonic 2 é isso, um clássico atemporal E esta foi a nossa videoanálise de Sonic the Hedgehog 2 para Mega Drive Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal E se você quiser ficar experto em Sonic, não deixe de acessar o nosso site www.planetasonic.com.br Você é fã do Sonic e é fã do Planeta Sonic Um abração, galera! Até o próximo vídeo!